Agora, quando vocês trabalharem objetivos, como é que vão fazer? Deixei-me na mesma. Gostava de ganhar X, e depois Y, e depois E. E o cérebro que a cria? Uma tendência. E depois vais criar o filme da comemoração desse sonho. Então vamos escrever a lista dos vossos resultados até ao final da vossa vida. Quando chegar no fim da primeira página, podem continuar na segunda. O que quero, quando quero. Então, o que é que fazemos? Como é que se programa? Entre primeiro no Estado, e depois dispara o estímulo. Então, confiantes, vamos lá. Prontos para a ação, com disponibilidade para agir. Agora! Yes! Agora! Yes! Agora! Yes! Agora! Yes! Agora! Yes! Agora! Yes! O que a gente vai fazer em casa, não é assim? Agora, dupla... Casais. Mulheres, se a casa agora que vai ser, segurem-me que o Matos vai ser incrível. Ah! Como é que vais tu lá conseguir? Olha para isto e isto e isto e isto. Fogo! Pá! Lá estás tu! Nunca me apoias! Não posso acreditar em ti! Eu queria alguém que me apoiasse e tu me apoias! Problemas. Filhos de afastamento. São do contra. Vocês chegam lá e dizem. Oh filho, tens que estudar. Ah! Nem por isso. Também não é assim. Não é tudo o que tu dizes. Como é que se trabalha com o indivíduo de afastamento? Sendo do contra. Chegam lá e dizem-lhe assim. Ora bem, há possibilidade de tu até melhorar as notas, mas se calhar tu não consegues. Um objetivo para daqui a 20 anos tem que ser avaliado pela situação daqui a 20 anos. Isso é o que faz sentido. Portanto, os teus sonhos, sendo ainda por cima um cubo multidimensional de possibilidade, não é o par de escadas alguém já vive neles. Alguém já conseguiu o que tu queres. Não é o par de escadas. Ai, és sinestésico? Não dá caixa e coração. És visual? Espetáculo! Tudo pronto? É bem disto! É mesmo a série! 1, 4, 3, 2, 1, 0! Togado! Woohoo! Live!